Era uma vez um empreendedor chamado Lucas que começou um negócio de doces artesanais fazendo tudo sozinho, desde a produção até as vendas. Com crescimento da demanda, ele contratou Rafael, um vendedor excepcional, que rapidamente triplicou as vendas e ajudou o negócio a florescer. Lucas pode então se concentrar na criação de novas receitas enquanto Rafael cuidava das vendas e dos clientes. No entanto, quando Rafael recebeu uma proposta de trabalho melhor e deixou a empresa, Lucas se viu novamente sobrecarregado, tentando equilibrar a produção e as vendas. Sem processos estabelecidos para sustentar o crescimento e sem alguém para substituir Rafael, o atendimento ao cliente começou a falhar e as vendas diminuíram drasticamente. Com o tempo, o negócio de Lucas não conseguiu mais se manter e acabou fechando as portas. Ele aprendeu da forma mais difícil que deixar o sucesso do seu negócio na dependência do talento de qualquer pessoa pode ser fatal. Aqui é Ricardo Malê e nesse episódio eu quero abordar a importância de você, líder, se apropriar dos processos que levam aos resultados, porque, afinal de contas, pessoas passam, processos ficam. O que eu vejo muitas vezes por aí é que alguns gestores sofrem de um certo apego indevido às pessoas. Eu fico pensando, onde isso começa? Por que esse apego às pessoas? Talvez haja aí uma crença equivocada de que a empresa que eu estou construindo é uma grande família. Muitas vezes, muitos donos eu ouço dizer isso, a minha empresa é uma família. Nós nos tratamos como se fôssemos uma verdadeira família. Olha, eu vejo aqui uma armadilha psicológica muito, muito importante de ser compreendida. Vamos lá. Vamos entender que uma empresa é uma empresa e uma família é uma família. E onde está a diferença? É que, numa família, as pessoas estão unidas por laços emocionais e biológicos. Os laços de sangue, como a gente costuma dizer. Independentemente do desempenho que apresentam e resultados que obtêm. Então, na família, se você tem um irmão, se você tem um filho, se você tem uma mãe que não atende determinadas necessidades, que você precisa ser atendidas, você não tem como dizer, não, eu vou demitir a minha mãe, eu vou demitir o meu irmão. Agora, já na empresa, as pessoas estão unidas para alcançarem objetivos que contribuam com o propósito organizacional. Aqui está toda a diferença. Numa empresa, as pessoas são unidas por um laço de resultado. É aquele resultado que representa o alcance de algum propósito. E aqui, nesse sentido, as pessoas, sim, elas têm um comprometimento. Aqui, sim, as pessoas precisam demonstrar comprometimento, competência, um bom desempenho para alcançar resultados. Então, uma empresa não é uma família. Os laços são distintos. Você entender que os funcionários não são insubstituíveis não significa ter uma relação fria e distante com as pessoas. Pelo contrário, é desejável que você crie, sim, na sua empresa, uma cultura de fraternidade. A fraternidade, eu inclusive já abordei esse tema aqui, num episódio anterior, que eu tenho o título Amizade com o funcionário. Qual o limite? Se você ainda não assistiu esse episódio, vai lá assistir, porque vale a pena. Então, lá eu abordo com mais profundidade essa questão da diferença entre uma amizade e uma fraternidade. Amizade, mas aqui de forma bem abrangente, vamos dizer o seguinte. A amizade, ela tem como mote algum tipo de conexão afetiva, eventualmente algum interesse mais imediato, ou de partilhar alguns prazeres em comum, ou mesmo as melhores amizades, como Aristóteles nos traz, um dos conceitos mais importantes que você encontra na obra Ética Nicômaco. Aristóteles diz que as melhores amizades são aquelas que são fundamentadas em valores. Numa empresa, a gente, sim, fundamenta as conexões das pessoas a partir de valores compartilhados. E o sentimento de fraternidade, ele vai além de uma amizade. A ideia de fraternidade é que nós vamos, eventualmente, nos sacrificar uns pelos outros, independentemente de partilharmos gostos particulares em comum. Então, dentro de uma empresa, as pessoas estão lutando ombro a ombro, estão defendendo uma causa em comum, trazer para a sociedade algum valor que individualmente não conseguiriam trazer. Por isso, nós temos ali uma organização. Então, o entendimento dessas diferenças, que ali dentro da empresa nós temos uma fraternidade, uma conexão a partir de laços de responsabilidade, de entrega, de sacrifício pessoal, é importante a gente perceber isso. Não é uma família. É uma organização. É uma fraternidade que luta em prol de um bem maior. Quando o dono de negócio ou o líder não entende claramente essa diferença e acaba tratando os seus funcionários como se fossem filhos ou irmãos, como se fosse família, a consequência é acabar virando refém das pessoas. É que aí a gente começa a aceitar determinados desvios de conduta como se a gente pensasse, não, mas espera aí, o meu funcionário, eu não posso demitir, afinal de contas, ele faz parte da família. E ele é bom, ele traz resultado, mas eventualmente uma pessoa que tem desvios de conduta, às vezes até de caráter, que são imperdoáveis. Mas a gente vai dizendo, não, mas eu conheço a pessoa, conheço a família, ele está aqui há tanto tempo, me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Então a gente vai dando regalias, favorecimentos, vantagens indevidas, você vai cedendo, porque tem medo, né, ou tem um certo receio de demitir ou de desligar essa pessoa, que tem essa ligação tão afetiva, e aí chega um ponto que essa relação se torna insustentável. Portanto, primeiro ponto aqui, entender que funcionário, colaborador, o nome que você quiser daí, não é família, ele é um parceiro de luta, ele é um companheiro de jornada ali, que está lutando com você para atingir alguma coisa, algum bem maior. Para que você não fique refém das pessoas, e acabe entrando nessa armadilha, desse apego, ou de ficar aí na dependência de um talento, né, de um talento que você pensa assim, nossa, mas se eu demiti aqui o meu, como ele conta a historinha ali, né, se eu demito o Rafael, a empresa quebra, é um horror, né. Então a gente não pode ficar na dependência das pessoas, porque elas passam, porque não é uma família, porque elas, assim como nós não devemos vê-las como insubstituíveis, elas também não veem nossa empresa como algo para sempre. Muitas vezes elas pensam, olha, eu não estou enraizado aqui, né, eu não tenho raízes aqui na empresa. Quer dizer, sim, se o ambiente é legal, se eu tenho uma boa relação com o meu chefe, né, se o meu salário, ele é digno, se eu tenho perspectiva de crescimento, se aquilo que eu faço me realiza, não tem por que eu sair daqui. Mas olha quantas coisas a gente tem que conjugar para que a pessoa decida ficar com a gente. Então, olha, são vários fatores para a pessoa decidir ficar, e ficar, e ficar, e ficar. Não é só o salário, hein, não é só o salário. Muitas vezes a gente se ilude, não, eu vou aumentar o salário e a pessoa vai ficar. Não é só o salário. As pesquisas mostram que o salário não é o primeiro critério de definição, tá, da permanência no emprego. Muitas pessoas saem pelo mau relacionamento com o seu gerente direto. 84% dos pedidos de demissão, segundo pesquisas, tem como causa um mau relacionamento. 84%. Então, veja que a causa relacionamento, ela é muito importante. Vamos lá. Para a gente entender o que nós precisamos fazer nesse cenário, obviamente, a gente tem que ter uma excelente relação com as pessoas, não enxergá-las como insubstituíveis, isso já nos dá um alívio. Porém, a gente precisa se apropriar dos processos. Então, aquele talento que você tem, por exemplo, na área comercial, você tem que ir junto e ver como faz. Claro que cada indivíduo tem as suas habilidades peculiares, mas mapeia os processos. Como essa pessoa faz? Se não fosse possível esse tipo de solução, nós não teríamos tantos métodos para ensinar, por exemplo, processos de vendas. Um dos métodos de vendas, que a gente conhece, chamado aí o SPIN, situação, problema, implicação, necessidade e solução, foi descoberto a partir da percepção de com o que havia em comum entre vários vendedores de sucesso. Então, veja, eventualmente, o sucesso pode ser mapeado. Claro que o indivíduo não. A gente só consegue replicar aquela pessoa que faz daquela forma, mas muitas vezes, a estrutura do trabalho. Então, em várias áreas da empresa, a gente pode ter esse olhar aí. Aquela pessoa que produz de uma forma muito precisa e muito rápida, como ela faz? Como ela se move? Qual é a sequência de atividades? Então, a gente vai lá e mapeia e transforma aquele know-how em patrimônio do negócio. Então, você precisa, como dono de negócio, como dono de processo, ou gerente de processo, se apropriar daquele know-how. E para isso, você precisa mapear e documentar. O que é um processo, afinal de contas? Eu estou aqui falando processo, 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 mas a gente não tem uma definição. Nada mais é do que uma sequência estruturada e sistemática de atividades ou de etapas, que são realizadas de maneira coordenada com o objetivo de alcançar um resultado específico. Então, o processo, ele é essa sequência. Então, você tem que entender qual é a sequência. Por exemplo, como eu disse, nas vendas, qual sequência os meus bons vendedores utilizam para fechar as minhas vendas? Eles começam por onde? Ah, quebrando o gênero, fazendo depois um rapor, se conectando com o cliente. Aí ele faz perguntas para investigar necessidades, entender. Então, olha, você já está entendendo qual é a sequência que leva até o fechamento. E aí, depois que você entendeu essa sequência, seja num processo de produção, num processo de vendas, num processo administrativo, na logística, e qualquer área do negócio, o próximo passo é você fazer uma lista destas atividades. E aqui vem uma dica. Pergunte-se o seguinte, nesse momento, o que é feito? Essa é a pergunta-chave. O que é feito? Então, por exemplo, na venda, o que é feito? Primeira coisa, o que é feito? A primeira coisa é abordar o cliente. Então, há uma abordagem. Então, você vai lá e coloca essa atividade. Dica importante, hein? Comece a descrição dessa atividade sempre com um verbo no infinitivo. Por exemplo, abordar o cliente. Abordar, verbo no infinitivo. Depois, qual é a próxima atividade? Oferecer um café. Depois, qual é a próxima atividade? Bom, a próxima atividade é perguntar sobre as necessidades do cliente. Perguntar, né? E aí vai. Você vai descrevendo atividades. Uma vez que você tem as atividades claras, veja, você está num nível mais macro. A pergunta é o que é feito? O que é feito no processo? Então, o que leva à atividade? Vamos deixar isso bem claro. A atividade é o que é feito, mas não é ainda como é feito. O como é o detalhamento da atividade. Então, o como é a descrição, é o que nós chamamos singelamente de método. Então, o método nada mais é do que o caminho que leva à execução daquela atividade. Como? Como a atividade é feita? Por exemplo, abordar o cliente. mas como eu abordo o cliente? O que que ele, o que que o meu bom vendedor faz nesse momento que ele aborda? Deixa eu entender como é que é feito. Ah, então ele cumprimenta, ele cumprimenta o cliente, se apresenta, diz o seu nome, oito fulano, tudo bem, seja bem-vindo, olha, eu sou o João, eu sou o Pedro, tá? E a minha empresa é a empresa tal. Por exemplo, se for uma venda ativa, Fazendo uma visita, fazendo uma ligação, isso aqui é um processo ativo. Então, oito, tudo bem, bom dia, fulano, aqui quem fala é o João, eu sou da empresa tal. O objetivo do meu contato é tal, 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 ó, então você está fazendo o método apenas a primeira atividade, que é a abordagem, certo? Então, veja, é assim que a gente mapeia o processo, que eu estou dando para você aqui uma sistemática de mapeamento de processo. Então, o processo é uma sequência estruturada e sistemática de atividades, então você tem que saber qual é a sequência de atividades, ó, isso, o que faz? Faz isso, faz isso, 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 tá, mas espera aí, como isso aqui é feito? Bom, aí a gente vai para o método. Muitos gerentes, tá, vão dizer assim, ah, mas mapear processo é muito chato, eu concordo, eu concordo, mapear processo é chato para dedéu, agora é muito mais chato você não mapear e ter que sair correndo atrás de, para apagar incêndio, e o meu funcionário ali fez o negócio de qualquer jeito, né, e, puxa, né, é perder um cliente, perder um dedo numa máquina porque não sabia como mexer, né, então, olha, você tem, você tem desperdício, você tem acidente, você tem perda de negócios, você tem perda de fatura, você tem erros, às vezes, que vão te dar uma dor de cabeça imensa, por quê? Porque você não mapeou e você não escreveu, e como você não mapeou e você não escreveu, depois você não consegue informar e treinar, então, entendeu? Você precisa começar primeiro entendendo qual é o processo, o processo é esse aqui, é venda, é produção, é entrega, qual é o processo? É esse aqui, o que é feito no processo? É isso aqui, tal, 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 a sequência é estruturada, como cada uma dessas coisas é feita, assim, 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 beleza? E aí, com isso você pode orientar os teus funcionários e treinar as pessoas, e com isso você pode acompanhar desempenho e ainda dar feedback, ou seja, os fundamentos da gestão, se você ainda não conhece os fundamentos da gestão, né, os seis fundamentos, é um dos elementos aí que eu trabalho dentro do meu programa de mentoria para líderes, então, vale a pena entrar em contato aí no final do nosso episódio, eu vou deixar aí o site, você entra em contato, para conhecer essa mentoria e ir lá, e se tiver interesse, fazer aplicação e tentar uma vaga aí comigo, tá bom? Então, os fundamentos, então, o que é que acontece? esse fundamento que é o método, tá, é mapear o processo, o segundo fundamento, é ele que vai proporcionar a execução dos próximos fundamentos, porque com o método mapeado é que você vai selecionar as pessoas, não adianta selecionar uma pessoa para fazer uma função que você ainda nem sabe direito o que é, para fazer um processo que você ainda nem mapeou, porque você nem tem como identificar se a pessoa tem ou não tem perfil para aquela vaga, então, entende como é importante? É chato? É, mas olha a importância, então, mapear o processo, aí sim você contrata com base no processo mapeado, aí sim você pode dar o treinamento, aí sim você pode acompanhar o desempenho, aí sim você pode dar feedback, esses são os fundamentos, o primeiro fundamento é a meta, tá, que nesse episódio que a gente nem vai abordar, ter propriedade sobre os seus processos e a capacidade de desenvolver talentos extraordinários, é o que dará você a segurança para atingir resultados consistentes com o seu time, e jamais ficar refém das pessoas, entenda, pessoas passam, processos ficam, curtiu esse episódio? Então, é o seguinte, visita lá, bom, primeira coisa, segue aí o nosso podcast, não sei onde é que você está assistindo, se estiver no YouTube, vai lá, segue o canal, se estiver numa plataforma de podcast, você também clica no botão aí para seguir, mas mais importante do que isso, visita o meu site, ricardomallet.com, que é o meu nome, ricardomallet.com, e conhece lá o meu programa de mentoria, e alguns cursos mais rápidos, cursos online, que eu ofereço para o desenvolvimento de competências de liderança, um forte abraço, e a gente se vê no próximo episódio, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho